MB Divulgações, o Moral da Bahia. Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Música Eu vou buscar você pra morar, mas eu Você é muito linda e seu amor é meu Eu vou buscar você pra morar, mas eu Você é muito linda e seu amor é meu Quando eu te vi lá no Instagram Eu fiquei seu fã e me apaixonei A sua foto eu curti de montão Não sei qual a razão Quando eu te vi, comei Eu vou buscar você pra morar, mas eu Você é muito linda e seu amor é meu Eu vou buscar você pra morar, mas eu Você é muito linda e seu amor é meu Quando eu te vi lá no Instagram Eu fiquei seu fã e me apaixonei A sua foto eu curti de montão A sua foto eu curti de montão Não sei qual a razão Quando eu te vi, comei Eu vou buscar você pra morar, mas eu Você é muito linda e seu amor é meu Eu vou buscar você pra morar, mas eu Você é muito linda e seu amor é meu Você é muito linda e seu amor é meu Eu vou buscar você pra morar, mas eu Você é muito linda e seu amor é meu Eu vou buscar você pra morar, mas eu Eu vou buscar você pra morar, mas eu Eu tô solteiro Eu tô solteiro Tenho dinheiro Quero gastar Tenho carrão Até avião Sem um amor não dá Estou no caminho Andando sozinho Procurando uma luz pra me iluminar Se você tá carente Sem nenhum pretendente Levante a mão e venha pra cá Se você tá carente Sem nenhum pretendente Levante a mão e venha pra cá Estou perdido sem ninguém Se existe esse alguém Me tira do peito Essa grande dor Estou perdido sem ninguém A procura de um amor Se existe esse alguém Me tira do peito Essa grande dor Eu tô solteiro Tenho dinheiro Quero gastar Tenho carrão Até avião Sem um amor não dá Estou no caminho Andando sozinho Procurando uma luz Pra me iluminar Se você tá carente Sem nenhum pretendente Levante a mão e venha pra cá Se você tá carente Sem nenhum pretendente Levante a mão e venha pra cá Estou perdido sem ninguém Estou perdido sem ninguém A procura de um amor Se existe esse alguém Me tira do peito Essa grande dor Estou perdido sem ninguém A procura de um amor Se existe esse alguém Me tira do peito Essa grande dor Eu não posso viver assim Gostando de alguém Gostando de alguém Que não gosta de mim Eu não posso viver assim Não, não Gostando de alguém Que não gosta de mim Te mando mensagens No seu celular No seu celular Você visualiza Mas não quer retornar É desfeito É descaso É humilhação Não sei mais o que eu faço Pra ganhar o seu coração Eu não posso viver assim Eu não posso viver assim Gostando de alguém Que não gosta de mim Eu não posso viver assim Não, não Gostando de alguém Que não gosta de mim É fim de semana É tempo de amar No choc ou na praia Ou em qualquer lugar Te fiz um convite Pra nós dois passear Você visualizou E me bloqueou Do seu celular Eu não posso viver assim Gostando de alguém Que não gosta de mim Eu não posso viver assim Não, não Gostando de alguém Que não gosta de mim Eu não posso viver assim Gostando de alguém Que não gosta de mim Eu não posso viver assim Não, não Gostando de alguém que não gosta de mim Eu não posso viver assim Gostando de alguém que não gosta de mim Eu não posso viver assim, não, não Gostando de alguém que não gosta de mim Hoje eu vou beber, eu vou me embriagar Eu vou encher a cara, hoje a noite eu só quero amar Hoje eu vou beber, eu vou me embriagar Eu vou encher a cara, hoje a noite eu só quero ficar É fim de semana, hoje eu vou pra balada Vou curtir o melhor, no meio da mulherada Hoje é só bebedeia, churrasco e curtição Vou ser feliz outra vez, ao som de um paredão Hoje eu vou beber, eu vou me embriagar Eu vou encher a cara, hoje a noite eu só quero amar Hoje eu vou beber, eu vou me embriagar Eu vou encher a cara, hoje a noite eu só quero ficar É fim de semana, hoje eu vou pra balada Vou curtir o melhor, no meio da mulherada Hoje é só bebedeia, churrasco e curtição Vou ser feliz outra vez, ao som de um paredão Hoje eu vou beber, eu vou me embriagar Hoje eu vou encher a cara, hoje a noite eu só quero ficar Hoje eu vou beber, eu vou me embriagar Hoje eu vou encher a cara, hoje a noite eu só quero amar Hoje eu vou beber, eu vou me embriagar Hoje eu vou encher a cara, hoje a noite eu só quero ficar Eu te amei, eu te beijei, por te querer Tudo que eu fiz, eu peço beijo E quero tudo com você Quando eu te vejo, sinto um desejo Pelo mel da sua boca É a força da paixão Que dominou meu coração Com essa paixão louca É a força da paixão Que dominou meu coração Pelo mel da sua boca Isso é amor, eu sei Que quero outra vez Preciso te amar A força da paixão Pegou meu coração E só você Quando eu te vejo Quando eu te vejo, sinto um desejo Pelo mel da sua boca É a força da paixão É a força da paixão Que dominou meu coração É a força da paixão Pelo mel da sua boca Preciso te amar Preciso te amar A força da paixão A força da paixão Pegou meu coração E só você E só você Pode me salvar Não era pra você Brincar com os meus sentimentos Não era pra você Fazer o que você fez Você brincou demais Mas você me machucou por dentro Não quero mais sentir na pele Tudo outra vez Você brincava de amor Enquanto eu te amava Não esperava que você Fosse agir assim Enquanto eu te amava Você me enganava Agora estou indo embora É melhor pra mim Amor, eu estou indo embora Desculpe a franqueza Deixei um bilhete Em cima da mesa Não tive coragem De falar contigo O número do meu telefone Eu deixei pra você Se quiser ligar Se quiser ligar Eu vou te atender Mas quero que saiba É só como amigo Amor, eu estou indo embora Desculpe a franqueza Deixei um bilhete Em cima da mesa Não tive coragem De falar contigo O número do meu telefone Eu deixei pra você Se quiser ligar Eu vou te atender Mas quero que saiba É só como amigo Você tentava de amor Enquanto eu te amava Não esperava que você Fosse agir assim Enquanto eu te amava Você me enganava Agora estou indo embora É melhor pra mim Amor, eu estou indo embora Desculpe a franqueza Deixei um bilhete Em cima da mesa Não tive coragem De falar contigo O número do meu telefone Eu deixei pra você Se quiser ligar Eu vou te atender Mas quero que saiba É só como amigo Amor, eu estou indo embora Desculpe a franqueza Deixei um bilhete Em cima da mesa Não tive coragem De falar contigo O número do meu telefone Eu deixei pra você Se quiser ligar Eu vou te atender Mas quero que saiba É só como amigo Não era pra você Brincar Com os meus sentimentos Com os meus sentimentos Como eu te amo Meu amor Eu quero você só pra mim Você é luz No meu olhar O nosso amor Não vai ter fim No dia que eu não te vejo Tudo fica sem sentido Tudo fica sem sentido O meu mundo com você Tudo fica mais florido Amor lindo entre nós dois Vem tão forte Vem tão forte pra ficar Eu só vivo pra você Eu não vivo sem te amar Como eu te amo Meu amor Eu quero você só pra mim Você é luz No meu olhar O nosso amor Não vai ter fim Como eu te amo Meu amor Eu quero você Só pra mim Você é luz No meu olhar O nosso amor Não vai ter fim No dia que eu não te vejo Tudo fica sem sentido O meu mundo com você Tudo fica mais florido Amor lindo entre nós dois Vem tão forte Vem tão forte pra ficar Eu só vivo pra você Eu não vivo sem te amar Como eu te amo Meu amor Eu quero você Só pra mim Você é luz No meu olhar O nosso amor Não vai ter fim Como eu te amo Como eu te amo Meu amor Eu quero você Só pra mim Você é luz No meu olhar O nosso amor Não vai ter fim Eu procuro por você Em todo lugar que eu vou Não consigo esquecer Não consigo esquecer O seu grande amor Você é luz No meu caminho Está presente Está presente em meu querer Vem que eu te amo Te espero Te espero Te espero, te quero Eu amo você Vem que eu te amo Te espero, te quero Eu amo você Amor tão grande assim Não pode acabar Não pode acabar Eu sempre vou te amar Não posso te esquecer Amor que vem e vai Ficar pra sempre Enfim Você ficou em mim Só quero Só quero amar você Só quero amar você Não tem meu querer Amor que vem e vai Amor que vem e vai Ficar pra sempre Eu amo você Eu fui no bar O salão tava animado Pulei pra dentro No meio da mulherada Uma morena me chamou Pra nós dançar Gostou de mim E acabou dando o namoro Passa uma noite agarradinho Se beijando Dancei com ela E acabei furando o couro Eu fui pro forró Furei o couro com ela Furei o couro com essa menina Dancei demais E acabei furando o couro Furando o couro Do solado da botina Eu fui pro forró Furei o couro com ela Furei o couro com essa menina Dancei demais E acabei furando o couro Furando o couro Do solado da botina Essa garota é agitada no forró Tem que ser macho pra bater coxa com ela Ela rebola deixa o cabra perdido No meio do baile no forró rasta a chinela Eu não sabia que ela era forrozeira Mas pra dançar já vi que ela é só ouro O camarada tem que ser duro na queda Pois ela dança e dança até furar o couro Eu fui pro forró Furei o couro com ela Furei o couro com essa menina Dancei demais E acabei furando o couro Furando o couro Do solado da botina Eu fui pro forró Furei o couro com ela Furei o couro com essa menina Dancei demais E acabei furando o couro Furando o couro Do solado da botina Eu fui pro forró Furei o couro com ela Furei o couro com essa menina Dancei demais E acabei furando o couro Furando o couro Do solado da botina Eu fui pro forró Furei o couro com ela Furei o couro com essa menina Dancei demais E acabei furando o couro, furando o couro do seu lado da botinha Toda vez que eu passo por você, você finge não me ver E se me ver, não quer me olhar Não sei porquê, você não quer saber de mim Mas eu te amo mesmo assim, um dia eu vou te conquistar Porque eu te amo, meu amor, eu te amo Você precisa entender que eu sou louco por você, meu amor Eu te amo, porque eu te amo, meu amor, eu te amo Você precisa entender que eu sou louco por você, meu amor, eu te amo Toda vez que eu passo por você, você finge não me ver E se me ver, não quer me olhar Não sei porquê, você não quer saber de mim Mas eu te amo mesmo assim, um dia eu vou te conquistar Porque eu te amo, meu amor, eu te amo Você precisa entender que eu sou louco por você, meu amor, eu te amo Porque eu te amo, meu amor, eu te amo Você precisa entender que eu sou louco por você, meu amor, eu te amo Porque eu te amo, meu amor, eu te amo Você precisa entender que eu sou louco por você, meu amor, eu te amo Isso é pra falar de amor Só quero com você Você é um anjo bom Você me faz feliz Você me faz viver Isso é pra falar de amor Só quero com você Você é um anjo bom, você me faz feliz Você me faz viver Eu estava tão sozinho Você apareceu Me trazendo alegria Com esse sorriso seu Não consigo mais ficar Tão longe de você Volta, vem ficar comigo Sem seu amor, não sei o que fazer Só quero falar de amor Só quero com você Você é um anjo bom, você me faz feliz Você me faz viver Se é pra falar de amor Só quero com você Você é um anjo bom, você me faz feliz Você me faz viver Eu estava tão sozinho Você apareceu Me trazendo alegria Com esse sorriso seu Não consigo mais ficar Tão longe de você Volta, vem ficar comigo Sem seu amor, não sei o que fazer Você é um anjo bom, você me faz feliz Você é um anjo bom, você me faz feliz Você me faz viver Você é pra falar de amor Só quero com você Só quero com você Você é um anjo bom, você me faz feliz Você me faz viver Você é pra falar de amor Só quero com você Você é um anjo bom, você me faz feliz Você me faz viver Com triângulos, a bomba e a sanfona Foi ele a majestade do Baião Filho de Janduário e de Santana E quem tanto ele deu inspiração Com um chapéu de couro e jibão Demonstrou a origem de um caboclo Já chocou com o Paraíba masculino Choteou com o chote das meninas E dançou numa sala de rebô Ei, 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 gonzadão Passaram o carão, chorou E acho do navio secou Quando Deus te chamou pro céu Estou a saudade só Armagando que nem xiló Majestade do forró Foi bonito o teu papel Ei, 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 gonzadão Passaram o carão, chorou E acho do navio secou Quando Deus te chamou pro céu Estou a saudade só Armagando que nem xiló Majestade do forró Foi bonito o teu papel Foi tão bravo o Luiz Foi um herói Que nasceu com o dom da poesia Na sanfona embalaste a tua voz Em teus versos criaste melodia Mas a morte é ingrata E te venceu E hoje a saudade dos arrasa Sua sanfona branca inudeceu De tão triste o azul preto morreu Do sertão asa branca bateu asas Ei, 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 gonzadão Passaram o carão, chorou E acho do navio secou Quando Deus te chamou pro céu Quando Deus te chamou pro céu Estou a saudade só Armagando que nem xiló Majestade do forró Foi bonito o teu papel Ei, 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 gonzadão Passaram o carão, chorou E acho do navio secou Quando Deus te chamou pro céu Estou a saudade só Armagando que nem xiló Majestade do forró Foi bonito o teu papel Fazemos o teu papel Muita história do mundo da vida Em nossa memória para a despedida Viver e crescer e seguir em frente Lutar e vencer com a força da mente Chegará o dia do silêncio total Não há mais saída Não há mais saída É fato real Tudo acaba Nunca mais somos nós Vai-se o homem E fica a voz Tudo acaba Nunca mais somos nós Vai-se o homem E fica a voz E fica a voz E fica a voz Fazemos a voz Fazemos história do mundo da vida Em nossa memória para a despedida Viver e crescer Viver e crescer Viver e crescer e seguir em frente Lutar e vencer com a força da mente Chegará o dia do silêncio total Chegará o dia do silêncio total Não há mais saída É fato real Tudo acaba Tudo acaba Nunca mais somos nós Vai-se o homem E fica a voz Tudo acaba Nunca mais somos nós Vai-se o homem E fica a voz E fica a voz 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 Legenda Adriana Zanotto